E aí manos, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC 2, UFC 2, a carreira de Ronda Rousey, galera. Assim como eu falei, esse sábado e esse domingo são os pilotos da carreira da Ronda Rousey, na segunda-feira eu vou analisar o feedback, se foi positivo, se foi maneiro, a gente vai continuar. E hoje podemos enfrentar aqui nas quartas de final a Nathalie Ramos ou a Erin Fuentes, eu já quero o desafio maior, a gente vai enfrentar a Nathalie Ramos. Vamos fazer os treinos, como vocês sabem eu tô fazendo os treinos no nível fácil, mas eu já tô fazendo todos os treinos. Eu já tô fazendo, eu tava primeiro fazendo o de chão, porque é como eu tô ganhando essas lutas, mas eu tô vendo que meus stats estão muito bons, então eu vou aproveitar que é uma semana boa de treino, a gente vai fazer um pouco de treino de luta em pé, até porque uma coisa que eu descobri é que eu vou ter que derrubar a nossa adversária, pelo menos uma vez, de uma maneira efetiva. Vamos ver se eu consigo, hein, ó. Beleza, ele é energia, recarrega, ok, aí vamos lá de novo, ó. Beleza, recuperamos, agora vai, em cima. Beleza, dá pra melhorar. Vamos tentar até pegar nível A em todos os níveis fáceis, hein, manos. Beleza, deu, aí vamos respirar um pouquinho, aí vai. Beleza, para com esses socos. Sem pressa, se concentra em acertar onde eu disser. É isso aí. Vamos lá, com calma. Isso, o ritmo tá ótimo. Não é aqui, se concentra, respira. Caraca, bateu em baixo é sempre pior pra mim, eu não sei porquê, mano. Tá, é uma mistura de ritmo e força. Eu vou fazer mais algumas vezes, mas eu já volto. Bom, galera, depois de muitos treinos, oficialmente eu não consegui fazer nada melhor do que uma nota B. Eu acho que realmente eu preciso treinar um pouco mais, pra que ela melhore a força do soco, pra que eu realmente comece a pontuar mais. Talvez o processo de treino seja um pouco mais longo até do que eu esperava, né. O próximo treino agora que a gente vai fazer vai ser de golpes rápidos, na dificuldade fácil, novamente. Deu o golpe mais rápido que puder. Quanto mais rápido o seu tempo de reação, maior a sua pontuação. Ok, isso. Ah, tá, entendi. Lembrei, esse treino aqui é uma... Não, sem perder a intensidade. Acelera, castiga. Tá. Dá uma acelerada nisso. Pá, pá, pá. Encaça essa combinação, a explosão. Vamos lá. Tá lento ainda. Beleza, tô entendendo. Velocidade nesses golpes. Não perde o ritmo, não. Não perde o pique. Foco. Beleza. Beleza, mandamos bem. Aí, ó. Esse aqui foi tranquilo. Esse foi bem mais tranquilo, né. Que a velocidade de reação a gente mandou bem. Eu tô focando em tudo luta de pé, porque luta de chão, a ronda já é boa. A gente tem mais um treino pra fazer ainda. A gente já fez golpes rápidos, já fez saco de areia pras mãos. Tinha que fazer o saco de areia pras pernas. E táticas de defesa. Eu vou fazer o táticos de defesa. Esse aqui é só esperar a mina bater, né. Eu tenho que bloquear em cima e embaixo e aparar golpes. Opa. Beleza. Uma bela parada. Vamos lá. Vai. Ela tá matando. Opa. Opa. Apanhei. Opa. Beleza. Opa. Consegui ainda. Beleza. Vamos lá. Boa. Beleza. Calma. Beleza. Um belo treino, mano. Fizemos bons treinos de nível A. Eu só não consegui realmente fazer o potência de soco. Mas eu realmente acho que quando eu subir alguns stats, ela vai conseguir pontuar mais naquilo ali. A gente vai pra nossa luta. Quartas de final do Tucho. Lembrando, estamos na fase de piloto da carreira de Ronda Rousey. Se tudo der certo, amanhã, segunda-feira, a série continua. Beleza, jovens? Então, se você quer mais, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha e acompanhar. Depois de Patife Hill, uma nova lenda dos Rings. Ronda Rousey. Agora, nas quartas finais do Tucho. A gente tá tentando fazer tudo diferente. Uh. Eu tô preparado. Só vamos. Beleza. Beleza. Vamos lá. Chegamos com a marrentíssima no ringue. Marrentíssima. A adversária também chegou marrenta ali, ó. Meio com os passos de pinguim, mas vamos lá. Só pra ver a envergadura. A gente tem um pouco mais de envergadura aqui. A nossa adversária, Nathalie Ramos. Somos uma menina muito marrenta, então a gente não tem essa de cumprimentar, não. Ela tá vindo aqui pra cumprimentar. A gente vai aqui, ó. Bicuda na cara, amiga. Calmou. A gente tem que manter a calma. Beleza. Então vamos ver aquela ali. Derrubei. Derrubei já. Derrubei. Vai pra cima, Ronda. Vai pra cima, Ronda. Marreta. Marreta a cara da menina. Ronda. Eu quero que vocês notem o nosso treino, amigos. A sequência começou com o soco aparado do treino que eu acabei de fazer. E aí foi a hora que eu emendei, mano. A menina caiu que nem um toco, 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 toquinho. Só vamos, fi. Cara, olha a tatu dessa menina que tá lutando contra a gente. Que sensacional. Beleza. Rebentamos, jovens. Mas aqui, ó. Só vem, parceiro. Ronda Rousey classificada pra semifinais do Tuf. Eu não esperava a menos da gente, não, querido. Não esperava a menos da gente, não. Já tamo melhorando, já. Tamo pegando o ritmo da Ronda. Tamo entendendo os golpes dela. Isso é muito importante, né? A gente desenvolve o personagem aqui nessa série. E conhecer os golpes, conhecer os movimentos e tal. É parte fundamental do processo da carreira. De ter uma carreira de sucesso. Uma carreira com o cinturão. Eu já tô gostando muito, jovens. Nossa, tá muito da hora jogar isso aqui. Eu espero de verdade. Eu tô gravando isso aqui, eu ainda não sei o feedback dos vídeos. Então eu realmente espero que chegue na segunda-feira. E o feedback tenha sido bom. Porque, nossa, é muito da hora, mano. As lutas femininas, eu conheço menos as lutadoras e tal. Tá muito louco, já. Tá muito louco. Temos as semifinais. A gente pode escolher lutar contra a Kimura. Contra Erin Fuentes. Ou contra a Isabela Caim. A gente já ganhou da Isabela, não já? Que boxeadora, magrinha e tal. Acho que eu não sei nada, mas tudo bem. A gente vai lutar contra a Isabela de novo. Vamos fazer um treinamento da Ronda Rousey aqui. Treino no outro pé, só faltou o chute. A gente vai fazer uns treinos de clinch agora. Esses treinos de clinch, eu não lembro nunca de ter feito eles. Então, a gente dá uma olhada na luta agarrada. Beleza. Mantenha o controle fazendo transições com R e anulando transições com R2 e R. Golpes adicionais, tempo, posições, nominares e anulando mais pontos. Ok. Então a gente vai começar. Não deu. Ok. Puxa na pegada pela nuca. Agora joga por... Opa. Opa, não. Tai. Eu quero Tai. Não. Ela tá me batendo. Então eu que vou bater agora. Ganhei um pouquinho mais de tempo. Jogamos pro Tai. Esse aqui é o meu melhor golpe. Opa. Beleza. Vamos jogar. Não. Puxa pro Tai. Ai, ai. Calma. Tá difícil, amigos. Tenha paciência. Ó, mudei. Joga pro Double Under. A gente tem que jogar pro Double Under se a gente quiser fazer esse treino bem. Ó, o Tai aqui. Tô gastando... Tá, eu ainda não entendi muito bem como é que é a parada do clinch. Ó, a gente vai começar clinchando pelas costas aqui. Beleza. Aí vamos jogar a pegada na nuca. E tentar... Não, aqui eu tô na desvantagem. Então vamos puxar pro Tai e tentar manter. Tá, eu não sei. Eu não sei. Beleza. Melhorei bastante, mano. Eu quero que acabe logo. Beleza. O R2 eu bloqueio. Beleza. A gente ganhou um A. Deu pra entender mais ou menos a parada do clinch. Eu não entendi se eu tenho que segurar o R2 e ficar balançando analógico. Eu não saquei muito bem ainda. A gente vai fazer o próximo treino de clinch, que é defesa contra quedas. Ah, esse treino aqui é bacana. É... É só esperar lá. Vira. Falei isso aqui, ó. Esse aqui é mais tranquilão. Beleza. 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 Show. O treino é isso aqui, mano. Ela vai tentar me derrubar e eu vou tentar impedir ela com R2 e analógico pra qualquer direção. Será? É só isso que eu queria aprender. Porque eu normalmente uso R2... É pra baixo. Tem que ser o pra baixo. Deixa eu levantar. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra tentar me derrubar. Ó, ok. Conseguimos segurar. É sempre... Então a direção também influencia, né, jovens? Tipo, não adianta... A direção que eu fizer, eu acho que... Ó, sentei pra trás. Agora pra trás não deu. Beleza. Fizemos pontos. Então eu já entendi mais ou menos também como é que eu impeço ela de me dar o takedown, de me dar, né? Não, não tem... Essa era a baiana. A baiana depende do movimento também, né, mano? Aconteceu. Eu acho que, se não me engano, você bate o... Enfim, whatever. Vamos lá. Vamos pra mais um treino de clinch. A gente tá focado nisso. Ataque com quedas. A gente vai rolar o fácil. Vamos pro treino de... Utilizando quedas e arremesso de clinch, derrube seu parceiro de treino pra pontuar e somar tempo pro relógio. Se não me engano... Isso aí... Opa. Calmou. Aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Ah, isso é uma coisa que eu não sabia também. Que eu tenho que fazer o movimento. Beleza, ela não tá deixando, tá? Tá complicado aqui. Então vamos tentar clinchar nela. Pera aí. Aí, ó. Ah, eu tenho que colocar avançadas. Isso eu não sabia. Beleza. Caraca, isso aqui é um bagulho muito louco, mano. Isso aqui, ó. Mano, eu já levei muito nocaute assim. Caralho, não fiz nada nesse treino, né? Mas eu aprendi uma coisa legal agora. Que o clinch também tem posições avançadas. Deixa subir a cabeça. Ó, se eu pegar aqui e jogar no single lag, eu derrubo ela. Isso aqui. É isso aí. Eu quero levantar. Vamos levantar, vamos levantar. Beleza. A gente pode mandar aqui, ó. Assim, ó. Opa, ainda não. Calmou. Tranquilo, tranquilo. Isso não foi nada. Puxa pro clinch. Ok. Joga rasteira por fora. Lembrando, Honda Rousey e judoka, né? Judoka top ela. Deixa eu levantar, deixa eu levantar. Vamos com calma agora. Olha, eu posso dar golpinhos? Posso, ó. Posso dar uma ameaçadinha e tal. Ah, não deu pra derrubar. Ok. 150 pontos. Já melhorou. A gente já entendeu mais ou menos como é que funciona. Então, ó. O esquema é clinch e single lag. Beleza. Levamos pro chão. Deixa eu ver se eu ainda consigo dar um golpinho. Vamos levantar. Levanta, levanta, levanta. Vamos lá. Ok. Agora aqui, ó. Puxa a outra aqui, ó. Puxa, puxa pro clinch. Beleza. A rasteira por fora não deu. Ela defendeu. A gente vai tentar outra. Beleza. 300 pontos. Ok. Agora é a hora que eu quero tentar o último ali, que é esse aqui, ó. Consegui. Show, leque. Já era. GG, easy essa aqui. Entendemos. Entendemos, jovens. Os treinos que eu obtiver a nota A no nível fácil, eu vou tentar depois pegar o treino de nível médio, né. Se eu tiver nível B, eu vou insistir até eu pegar nível A. Eu acho que essa é uma maneira legal. E agora temos mais uma luta. A sebefinal do Tuf. Ai, minha nossa senhora. Estou como aqui, ó. Tremendo isso aqui pra ser o futuro dessa série. Porque se eu perco essa luta aqui, eu sou eliminado do Tuf, jovens. E não é impossível, não. Uh. Só vamos. Espero que vocês estejam preparados, porque eu estou. Ronda Rouse é aplaudida por seus colegas de programa. Começando a adquirir alguns fãs. Entrando pra carreira do UFC. Sim, ela que já é uma lenda na vida real. Agora tá se tornando também uma lenda aqui nos videogames. Depois de Patif Hill, treinando em Riverside, Califórnia. Vem pra lutar contra a sua adversária, Isabela Caim. A gente tem mais envergadura. A gente pode aproveitar alguns golpes na hora certa. Levar pro chão e quem sabe finalizar essa luta, certo? Se a gente é marrentinha, eu vou até aqui, ó. Mandar um aqui, ó. Aqui, comprimenta meu pé, mina. Tá louca, tiozão? Eu realmente não sei quantos a Isabela tem. Olha lá. Calmou, calmou. Calmou, calmou. Opa, entrou uma bela bica na cara dela. Eu senti um pouco dos golpes que ela me mandou. Beleza. Beleza, uma bela bica na cara. Um belo cruzado. Mas também levei, né? Calma. Faça um pouquinho. Tá batendo muito no corpo. Aí a gente vai tentar puxar. Vamos tentar puxar ela pra aqui, ó. Pro clinch. Joga ela pro puxão. Será que eu vou conseguir? Não consegui. Calmou. Ó, eu consegui. Ah, eu consegui, mano. Eu consegui, não percebi. Caraca. Pera, puxa de novo. Puxa pro puxão aqui, ó. Puxei. Agora... Ah, eu queria muito aprender como é que eu derrubo direto o puxão ali, mano. Cachei. Cansei, cansei. Recuo um pouquinho. Beleza. É bom que ela tá preocupada com outras coisas, mano. Ó, puxão de novo. Nossa, era isso que eu queria, queridos. Beleza, ela recuperou. Calma, eu vou mandar uma levantada de postura aqui, ó. E... Peguei. Peguei as técnicas de luta de chão, rapaz. Tô melhorando. Joguei ela pro puxão. Joelhada na cara. Olha que coisa linda que foi isso, rapaz. Eu queria mostrar o puxão. Mostra o puxão, replay. E ela conseguiu recuperar a consciência no chão. A gente mesmo assim conseguiu mandar a levantada de postura. E finalizamos, velho. Foi lindo isso, queridos. Não mostrou, não mostrou. Mas beleza, jovens. Estamos classificados para as finais no TUF. Ronda Rose. Senhores, senhores. Ah, não. É pra semifinal agora ainda? É pra semifinal. Semifinal e final. Se a série for continuar, se vocês... Aliás, quantas lutas eu fiz hoje? Acho que eu fiz uma lutas só, né? Gente, eu não lembro quantas lutas eu fiz hoje. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Não, oficialmente. Eu fiz as quartas e a semifinal hoje. Então, olha aí, ó. Treino para as finais. Bom, como vocês sabem, o... Como é que fala? O treino para as finais do... Aliás, a luta final, que vai ser contra a Kanako Kimura, já conta também com uma luta do UFC, né? Uma das primeiras lutas do UFC. Um dos caras menos principais do UFC. Ronda Rose. Então, a gente ainda vai conseguir fazer mais alguns treinos. Mas é o seguinte. Se você quer ver o início, a estreia da carreira de Ronda Rose no UFC, avalie positivamente esse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos que gostam de lutas. Mandem. E vamos ver Ronda Rose agora indo para a próxima etapa desse campeonato. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. E não só. Se essa... Ah, porra, a série não vai continuar. Pode ser que ainda tenha coisa de UFC aqui. Ultimate Team. Tem um monte de coisa para a gente abordar. E, gente, é bom que a gente está ficando melhor. A gente está entendendo mais conceitos de clinch, conceitos de chão e tal. Aos pouquinhos, com paciência, a gente está conseguindo pegar as técnicas do jogo. Beleza, amor? Isso é isso aí. Muito obrigado por terem me acompanhado em mais um dia de treinos. Mais um dia de lutas com o Ronda Rose. Esta deusa das lutas. É nóis, mas até a próxima. E valeu.